Sabe, enquanto o povo de Israel atravessava o deserto, rumo à terra prometida, o Senhor Deus providenciava alimento a eles diariamente. O maná caía do céu ao amanhecer todos os dias, exceto aos sábados, quando eles deveriam comer do que recolhessem no dia anterior. A forma como o Senhor deu o alimento do céu ao seu povo traz um importante princípio e muito interessante para os nossos dias para vivermos mesmo como discípulos de Jesus. Os líderes de Israel e o povo tinham que se levantar cedo, todos os dias, antes do sol surgir brilhando com força. Deus entregava um sinal profético ao seu povo durante a madrugada. Ele estava ensinando ali um hábito e também um princípio. Você já percebeu que se não oramos logo cedo, dificilmente oraremos durante o resto do dia? Sabe, entregar as nossas primeiras horas a Deus, talvez antes mesmo do sol nascer, é uma entrega de primícias do nosso dia. O maná só caía do céu pela madrugada. A verdade é que precisamos do alimento da palavra e do Espírito todos os dias e esta provisão está disponível para mim e para você. O que precisamos é repensar sobre os nossos hábitos. Repense sobre os seus hábitos e priorize o seu tempo devocional com Deus. Pela alvorada, ou seja, na madrugada, Ele espera por você com nutrição e cuidado. Experimente mais de Deus. Experimente estabelecer um relacionamento de fidelidade em suas primícias, as primícias do seu tempo. Segunda palavra. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 7. Crônicas 16, 7, a palavra de Deus diz, Foi nesse dia que Davi deu pela primeira vez a Azaf e aos seus colegas levitas a responsabilidade de cantarem louvores a Deus o Senhor. Sabe, o rei Davi delegou a Azaf e aos seus amigos levitas a responsabilidade e o privilégio de cantarem louvores ao Senhor. Observemos o teor desta primeira composição em louvor a Deus. A letra encorajava o povo a agradecer a Deus, a louvá-lo, curvar-se diante dele e falar sobre a sua glória a todos. Eles deveriam anunciar a sua grandeza, contar aos outros os seus feitos, ter orgulho do seu nome, lembrar dos seus milagres e buscar sua ajuda. Azaf e os levitas aconselharam o povo a ficar sempre na presença do Senhor. Por quê? Porque, como está no versículo 16, ele cumpre as suas promessas. Como está no versículo 25, ele é grande e merece todo o nosso louvor. No 26 está que ele fez os céus. No 27 diz que ele está cercado de glória e majestade, poder e beleza enchem o seu templo. Já no versículo 34 diz que ele é bom e o seu amor dura para sempre. Sabe, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, lemos que fomos criados, escolhidos e adotados para o louvor da sua glória, como está no versículo 6 do primeiro capítulo de Efésios, e especialmente em louvor a sua graça. A letra da música de louvor a Deus, composta por Azaf, pode nos ajudar a cumprir esse nosso propósito de vida. Convide hoje a sua família a dedicar alguns momentos adorando ao Senhor. O nosso Deus merece ser adorado. Diga palavras de adoração, diga palavras de bênção, palavras que exaltem o nome do Senhor. O seu coração será tomado de profunda alegria, porque não há nada que possa dar mais prazer ao ser humano do que adorar ao seu Deus. Deus, creia nesta palavra. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós queremos anunciar mesmo os seus feitos, declarar as suas grandezas e as suas maravilhas, assim como aprendemos neste texto de hoje, Pai. Queremos lançar mesmo palavras de adoração ao Senhor, dizer que somos totalmente dependentes do Senhor, e que cremos, Pai, na Tua misericórdia, no Teu favor e na Tua graça. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos viver esta palavra neste dia, que somente saia dos nossos lábios neste tempo, palavras de louvores e adoração ao Senhor, Pai. Que sejamos homens e mulheres selados mesmo com o fogo santo do Teu Espírito nos nossos lábios, que possamos mesmo declarar as Tuas grandezas e as Tuas maravilhas, Pai, porque nós cremos que esta é a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar agora diante do Teu altar, Pai, para o Senhor, que é um Deus que cura, Jeová Rafa, Deus que cura. Deus, eu clamo ao Senhor pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo poder que opera no sangue imaculado do nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro que venceu. Pai, cura, Pai, importa a mão que cura e a mão do Altíssimo, a mão poderosa do Senhor sobre essas vidas agora, em nome de Jesus, que vá embora toda a enfermidade, toda a dor, Pai, em nome de Jesus, toda a tristeza, Pai, toda a angústia, todo o medo, toda a depressão, em nome de Jesus. Pai, que possamos ter um comprometimento de orarmos a Ti, Pai, de estarmos na Tua presença, de buscar mais e mais da Tua face, Senhor. A cada manhã, a cada alvorada, ó Deus Todo-Poderoso, que possamos estabelecer um relacionamento de intimidade com o Senhor, que isso possa queimar no nosso coração, que o desejo de estar na Sua presença seja algo real em cada um de nós, Pai, entendendo que este é o motivo que fomos criados para nos relacionarmos contigo e fazermos, Senhor, a Tua obra neste tempo. Ó Senhor, que possamos entender também que quando nos prostramos diante do Senhor, nos alimentamos da Tua Palavra e precisamos dela para viver, porque ela traz esperança, ela traz paz e, acima de tudo, ela nos dá a sabedoria do Senhor. Deus Todo-Poderoso, eu quero orar agora também, Senhor, pelas famílias enlutadas, Pai. Guarda-os, Pai, como menina dos Teus olhos, os proteja, Senhor, restaura a esperança, restaura, Senhor, a alegria, Pai, em nome de Jesus, que a Tua paz possa repousar sobre cada uma dessas vidas. Ó Senhor, pedimos também pelos enfermos nos hospitais, aqueles que clamam pela cura, aqueles que estão sofrendo neste tempo com dores, Papai, em nome de Jesus, derrama o bálsamo santo, Pai, que cura, que acalma, que refaz, que transforma todas as coisas. Esse é o desejo do meu coração. Neste tempo, eu oro, Pai, agradecido no nome poderoso e bendito de Jesus. Nome que é sobre todo nome. Amém e amém. Graças a Deus. Amém.